Mas é isso galera, hoje já é quarta-feira, olha como a semana passa, como o dia passa, como passa rápido o tempo Ainda ontem era 21, você acredita? Não, dá pra acreditar que ontem era 21? Aí eu, tem hora que fico abismado, e hoje é 22, olha uma coisa assim, estarrecedora Quando passa um dia pro outro, eu penso que não, envelheceu Um dia só já envelheceu, mas é isso, e você sabe que com esse sol quente, a tendência é que você envelheça muito mais, né? É isso mesmo, a tendência é que você fique mais velho, o sol te queima, por isso muita água, muita sombra Não trabalhe, faça com o político, nunca pegue sol Tô brincando gente, na verdade a gente tem que trabalhar sempre, independente da consequência, da sequência da vida que se te tem Trabalhar é muito bom Esse era o Rodrigo dos Santos, e hoje é dia 22 de novembro, se hoje foi dia 21, hoje tem que ser dia 22, óbvio E amanhã será 23, olha que maravilha que é Na matemática sequente é 21, 22 e 23, certo?